E aí galera, aqui é o Recline com vocês. Estamos aqui com o Pequerucho, o tanque tier 6, alemão, o VK2801, o pequenino, o light, o destemido. Eu recebi o replay de um fã, o cara acabou jogando muito bem mesmo, curti pra cacete o replay dele. Então, e eu já tinha que falar sobre esse tanque, é um dos tanques que mais aparece em torneio também. Então, vamos aproveitar e embalo. E vocês estão percebendo que eu estou na página da internet, vídeos do tanque inspector. É porque o tanque inspector está mostrando que o tanque é isso aqui, ó. Muito bonito, é uma pedra linda. Então, pra não deixar vocês no vácuo, ó, que beleza, né. Então, eu vou deixar aqui só as informações que por aqui é mais fácil. E vou mostrar a blindagem dele por aqui. Então, pessoal, vocês podem ver, esse é um tanque light, bem angulado na frente. E vocês já podem ver já essa beleza aqui, 70 graus de angulação aqui na frente. Aqui embaixo tem 38. O resto é uma caixinha de sapato. Realmente, esse tanque só pode ficar de frente. Tomar tiro no lateral, nas costas, em cima é abraço, você vai morrer. Além dele ser super bem angulado, até que por um light ele tem 64 milímetros de espessura. Mas esse tanque anda, tipo, 70 por hora, então você vai passar em buraco, lombada, vai ficar sambando na frente de todo mundo. E você vai angular pra 106, você vai angular pra 106, você vai angular de baixo pra cima pra 120, de cima pra baixo vai diminuir a angulação, então não é muito legal. Mas assim, aqui você pode puxar alguns bounces. A frente dele tem um space armor aqui no mantelete. 109 milímetros, mais 50 aqui atrás. Na torre dele mesmo tem 50, o resto da torre é 30, em cima é 15. O chapéuzinho dele não é um ponto fraco, o tanque inteiro é um ponto fraco se jogar de tier 7 contra ele. Qualquer lugar que você atirar vai penetrar, mas às vezes você puxa um bounce. A lateral dele é toda protegida pelo track, só tem esse vãozinho aqui, mas por esse tanque ser baixo, como alguns outros, então é difícil de acertar. Qualquer bala que você meter aqui, principalmente a gold, vai trackear e não vai dar dano. Isso é muito bom, o pessoal às vezes acaba marcando o token nisso. Esse aqui agora é o tanque. E eu achei legal esse programa aqui também, mas eu prefiro o tanque inspector. Agora vamos pular para o tanque inspector para falar sobre números. Números e números. Ah, e a dúvida aqui de quem quiser saber como angular esse tanque é você deixar ele de quino assim, para aumentar. Só que aí que está, você angula com ele e você despoe tudo isso aqui. Então não angulem, não parem de acelerar. Entra no jogo, aperta 3xR e não para mais de correr. Entendeu? Só para mirar. E agora vamos entrar em detalhe com a mira dele. Então, aqui, para o tanque tier 6 ele tem uma penetração baixa. A arma que a gente vai usar aqui com ele é a DERP. Que, por que não? É uma das armas mais legais para usar no tier 5, para usar no tier 6. Que a maioria dos tanques que você vai enfrentar vai penetrar. Mesmo a penetração dele ser muito baixa. Só que se você conseguir fazer penetrar, vai dar dano médio de 350. E se você fizer isso, penetrar e dar esse dano, você vai dar 2,737 por minuto. Isso é muito bom. O reload dele é baixo, porque é uma munição de calibre alto. Entendeu? O reload dele também é baixo. A taxa de disparo dele é baixa, porque o reload dele é baixo. Isso é lógica. Carrega pouca munição, 42. 2, perto dos outros, porque é uma arma de calibre alto. Então, ela ocupa bastante lugar no tanque. Então, acaba desfavorecendo o tanque. Principalmente em termos de peso do tanque, velocidade. Mas nada que isso ele não consiga ter de vantagem no final. Vocês vão ver o motor desse tanque. O calibre é 105 milímetros. De penetração... É... 105 milímetros a... A munição que ele usa é o calibre de 105 milímetros. A velocidade dele é ruim. Que é tipo um KV-2 pequenininho. Faz... PUM! Que nem uma artilharia o tiro. Você tem que adiantar bastante. Para ser scout, o V-Range dele é bom. O sinal... O sinal dele, assim, não é tão bom no rádio. Embora seja um rádio Tier 9. Ah... Ele não é tão bom de camuflagem. Mas não é porque ele não é bom. É porque tem tanque melhor. Comparado com os outros lights. Ele acaba não se destacando tanto. Mas dá para fazer scout com ele sim. A precisão dele é horrível. Perto dos outros scouts. O tempo de mira dele também é ruim. Perto dos outros scouts. E sempre comparado com os outros scouts, gente. Ah... O tempo de mira dele, depois que ele atira. Se ele se movimenta, é só... Não faça isso. Fique paradinho para atirar. Porque vocês vão ver no replay o tempo que demora. E se você souber mirar, a vantagem que vai dar. Ele tem 10 graus de depressão. Isso é muito bom para o scout. E ele também vira muito rápido a torre. A torre não. Desculpa. A velocidade da torre dele é 45 graus por segundo. Quase 46 graus por segundo. Isso é muito bom para o scout. Ele pega a batalha de tier 7 a 10. Mobilidade dele. Tem 650 cavalos no motor. Quase 24,29 cavalos por tonelada. Isso é muito bom para um light. Isso é muito bom mesmo. Um dos melhores. Só que o chassi dele acaba não favorecendo para fazer curva. Perto dos outros, ele faz 46 graus por segundo. Não é tão ruim. Mas, dependendo do mapa, isso pode atrapalhar. Ele se destaca em alguns solos aqui no jogo. Tipo, só em solo fofo, que seria pântano. Que ele trava um pouquinho mais. Mas, ele faz o pivô, ou seja, ele roda no lugar. E, vamos ver. A vida dele é um pouco maior dos outros scouts. Porque ele é um scout maior. Ele é bem mais quadrado, mais alto. Então, ele tem que ter essa vantagem de pontos de vida. E ele é mais blindado que os outros scouts. Entendeu? Esse aqui é o tanque. Vou deixar aqui a margem deles mais uma vez para vocês. Aqui. Aqui? Aí, achei. Esse aqui é o VK. Ele é um dos tanques mais divertidos. De acordo com o meu amigo aqui que mandou o replay. Ele gosta muito. Então, vamos dar uma olhada no replay deles. E eu quero que vocês, depois, nos comentários, digam o que vocês acharam do tanque. Vamos lá, então. Bem, pessoal. Aqui estamos com o Killerzinho. Em Lakeville. Ele está jogando aqui Batalha Tier 7. Com o seu scoutzinho com arma derp. Vocês vão ver já a aceleração desse tanque. Que ele usa o latão de gasolina para ter uma aceleração maior do que já é. Uma estratégia interessante para pegar pontos favoráveis para ele explotar. Geralmente, o pessoal curte vir aqui para explotar. Mas ele acabou usando outro lugar. Esse lugar, particularmente, eu nunca tentei. Mas é um lugar muito bom. Muito bom mesmo. É que eu não arrisco muito assim. Entendeu? Mas ele parece que conheceu o tanque dele. Então, vamos ver o que ele faz com o tanque. Acho o MX-12T. Tiro preciso no chassi dele. Acaba dando maciço nele. Penetrando a bala HE. Esse tanque aqui, a bala normal dele é HE por causa do canhão derp. O canhão curto, geralmente, é derp. Pessoal, aqui ó. Tem já marquinhas no canhão. Então, ele sabe jogar aqui esse tanque. Então, como eu estava dizendo. Todo canhão curto no jogo é derp. Pode, para quem é novato, já passar cá. Bala HE é a bala normal desse tipo de tanque. Assim, já mataram a artilharia do time dele. Ela devia estar um pouquinho para frente demais. E aqui, ele fazendo o scout mais passivo. Ele só deu o tiro no 12T, que podia ter custado o jogo ali para ele. Se ele fosse explotado. Só que o 12T acabou morrendo muito rápido. E aqui, ele sem pressa nenhuma ele atirar. Só marcando o alvo. Tentando achar um tiro mais fácil para a derp penetrar. Porque ela tem, acho que, 83 milímetros. 53 milímetros de penetração. Então, ele meio que tem que achar muito bem o alvo. Ou um ângulo muito bom para atirar. E fazer o dano máximo. Que é aquilo que ele fez no AMX. Ele até atacou fogo no AMX. Aqui, ele está usando o arbusto. Ele viu que não tem ninguém explotado. Então, ele arrisca dar um tiro. Acaba dando um tiro. E eu não sei se ele tem o seu sentido ou não. Não acendeu. Se ele tem, não acendeu. Se ele não tiver também. Então, vamos saber. Se ele foi explotado ou não. Já que o time dele tomou a cidade inteira já. Com todos esses revs aqui. Ele vai partir para o scout agressivo aqui no meio. E aqui, vocês vão ver o problema dele de mira e reload. Que não é, tipo... Não é ruim. Mas também não é aquele scout tier 6, tipo WZ. Que atira a cada 2 segundos. Que nem... T37, entendeu? Mas é engraçado. É um tanque, é um desafio interessante para você ter no jogo. Aqui, ó. Perfeito. Usando aqui o arbusto para se camuflar. Jogada perfeita. Ele mira na parte de trás do Churchill. Aqui, calcou retíssimo. TD, sem blindagem nenhuma na lateral. 390 de dano. Ele podia ter dado, tipo, 120 de dano no Churchill. Só que com o reload ser demorado. Ele acabou achando um alvo melhor. Dando, tipo... Bem acima da média de dano, né? Não, quase na média de dano. 390 para 410. Aqui, o cara da prefeita. Falando muito bem do time dele. Ali, ó. De novo, usando o arbusto. Para se camuflar bem. E procurando um tiro melhor. Aqui, ele já carrega a bala gold. Aqui, tem mais penetração. Tem menos dano, só que mais penetração. É mais garantido. Na parte verde do Tiger. Acaba dando 425 de dano. Penetrou maciço, assim, na lateral do Tiger. Com a bala gold. Se fosse HE, não ia penetrar. E dar, tipo, 80, 120 de novo de dano. De novo aqui, ó. Agora o Tiger está angulado. Está vendo aqui, ó. A lateral dele não está... É... Tipo, que nem uma parede. Está um prisma. Aqui, ó. Vou pausar rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Aqui. Está vendo que a quina dele está para cá. Ele não está assim, cara. Até lá, como ele estava antes. Então, toda a bala gold que ele atirar, a tendência é dar bounce. Que não tem uma superfície lisa para ela poder penetrar. Então, olha lá. Não vai adiantar muito. Tipo, ele está abusando da sorte que ele já deu um dano muito bom no Tiger. Então, ele vai ficar dando a sorte dele com a gold. Aí, ele já cansou de dar bounce. Não foi explotado. De novo. Ainda, né? Não foi explotado. Carrega a bala explosiva agora. E vai para cima do restante do time deles que está todo campeonando a base. Não tomou nenhum dano até agora. Está indo super cauteloso na base. Somente contra um E25 que foi explotado aqui. Que pode matar ele em 7 tiros. Isso vai demorar, tipo, 30 segundos quase para o E25 matar ele. Já explota o E25. Não vai para cima. Qual correto? O E25 tenta pegar a parte de cima não acertando. Aí, ele explota o Bishop. Mira automática vai fazer ele penar para matar esse cara. Ao invés dele usar a mira normal e pegar na parte de cima, a mira automática está mirando no meio dele, que é no Track. Então, o Track está engolindo todos os tiros dele. Então, era para ter matado num tiro só. Ele acabou matando, tipo, um... Deixa eu ver agora. O terceiro dele agora. Vamos ver. Agora vai carregar. Agora ele mata. Qualquer lugar que ele bater, mata lá. 4 tiros para matar uma artilharia. Se ele estivesse com a bala HE mirando na torre do Bishop, na parte de cima, na casa mata dele, ia ser um one hit kill nele. Mas, tudo bem. Então, vou tirar o mérito dele, porque olha que lindo. Bum! E25 sem blindagem nenhuma. Não vai segurar o tiro do VKzinho. O VKzinho acaba dando uma porrada monstra nele. E aqui que eu falei para vocês, ó. Solo pantanoso, que nem essa parte aqui, ele dá uma segurada no motor. Ele demora para embalar. Então, isso você tem que prestar atenção se estiver jogando com esse tanque. E os lugares que você vai querer ir com ele. Aqui, vamos ver. Ele vai mostrar para vocês o problema de snipear com esse tanque. Atirou com a mira aberta. Deu muita sorte de ter acertado essa monstra também. É uma monstruosidade do SU-100. Aqui, ó. O macete dele, ele já deixa a mira fechada. Para ir bem devagarzinho. Mas, acaba abrindo demais. Fecha, 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 fecha. Errou. Não foi suficiente. Duas vezes não vai ter. A mesma sorte, né? De novo, ele deixa fechar, deixa fechar, deixa fechar. HE. Um pouquinho de azar não. Acaba matando o T-34, T-85. Ou não, é o Type 58. O chinês. E aqui, garantindo aqui, ó. O SU-100 é só a terceira kill do jogo. Com o VKzinho, a derp. Sem tomar nenhum tiro. Vamos ver como ele ficou no resultado da batalha, pessoal. Bem, aqui estamos no resultado da batalha. A maestria do killerzinho. Spotter, Bruiser, Fogo por Efeito e High Calibur. Ele jogando de tier 6 na batalha 7, pegando High Calibur. Vamos dar uma olhada aqui no resultado do time. Primeiro por XP. Ele acabou ficando em primeiro, com base de experiência de 1.205, 3 medalhas, 2.196 de dano. Isso foi muito, muito bom. Mas não se iludam com o dano. Ele é um jogador experiente. Sabe atirar no tanque, adversário. Então, não é só sair atirando que vai penetrar tudo para 400. Ele soube usar muito bem o canhão dele. Aqui, vamos dar uma olhada. 17 tiros, 12 acertaram e 9 penetraram. Então, a média dele foi alta até. Snipeando ali, fechadinho, ele fez 1.317 de dano. O dano total dele, 1.196. Ele explotou 4 veículos. E durante o spot desses 4 veículos, ele ajudou o time dele a acertar os veículos explotados para 1.386 de dano. Viajou a uma distância de 1.74. Nem parece que esse tanque é muito rápido. Então, acaba nem parecendo muito. Com o tanque de gasolina lá que ele usa e as balas gold, ele acabou tendo ainda um lucro de 16 mil. Quase 17 mil. Com vezes 3, 6, 5 mil de exp. E assim foi a batalha do Killerzinho com a maestria dele, com o VKzinho. Ele mesmo tinha pedido review, eu não estava tendo tempo para fazer. Ainda bem que ele conseguiu mandar para mim um replay bom. Mostrando exatamente a arma dele, a arma Derp desse VK, que eu recomendo demais. É só saber usar. E é isso aí, pessoal. Esse foi o replay do VKzinho. Do nosso, do seguidor aqui do canal do Killerzinho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê aquele like. Se você também não está inscrito no canal, clique aqui e se inscreva. Participe do canal e concorra a sorteio de códigos até o final desse ano, hein, pessoal. Vamos lá, chamem seus amiguinhos. E vamos ajudar eles a ganhar prêmio e 200 mil de silver. Então, pessoal, é isso aí. Um abração e até a próxima.